Olá, pessoal do Mato Grosso! Se você já trabalha ou deseja trabalhar com política, seja nas campanhas, nas estratégias, na articulação ou nos gabinetes de autoridades e instituições, precisamos nos encontrar no dia 23 e 24 de novembro, em Cuiabá. Será uma imersão de dois dias sobre as novas regras do TSE desde a pré-campanha, passando pela documentação do registro de candidatura, abertura das contas de campanha e as operações financeiras desse período, até a temida prestação de contas. Vamos entender o que pode e o que não pode nos comitês, no material de campanha, na campanha de rua e também na comunicação de candidatos e instituições, com foco na prevenção e gestão de crise. É um conteúdo importante para você não errar com o TSE, garantir o seu certificado, aprimorar o seu conhecimento e, quem sabe, até abrir novas portas para a sua atuação política na sua cidade. Eu sou Raquel Brunheira, sou pedagoga, jornalista, atuo aqui em Brasília na área de captação de recursos e relacionamento entre as instituições e autoridades políticas e também atuo como coordenadora de campanhas. Estarei nos dias 23 e 24 de novembro em Cuiabá, juntamente com o meu colega jornalista Rafael Fontana. As inscrições são limitadas, garanta sua vaga.